R$ 100,00 para a Vemicenda, R$ 100,00 para a Vemicenda, pegaram o banho aqui, pegaram? A BNTA, legada aí no seu barriga, eu vou no rei, valeu seu barriga, eu vou no rei, eu vou no rei!! Libero o rei, libero oi, campeão só depois da parte eu vi, que os cavaleiros daqui, os cavaleiros daqui, os cavaleiros daqui, os cavaleiros daqui aí, libero a frente, libero a frente. Aí, o outro é fora. Quem está vira aí mais em sua casa mais um. O que é que é que é que é que é? O que é 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 Mais um 800 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 Primeiro 0,5 Mais um 500 Mais um 800 Mais um 200 Mais um 300 Mais um 200 Toa Ingrad agreement Não é Não é Mais um 400 Criação, ó Zé Café E Branco Marquinhos Marconi e Branco Criação Olha lá Marconi e Branco 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 A CIDADE NO BRASIL Guia! Pensei na batia! Pensei na batia! Pensei na batia! Pensei na batia! E a plena que tá pro aqui, com a lua da batia! Viu? 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 Não vai marcar aí! Vai dar uma vez aí, Valer! Viu? 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 Vamos falar. Ilvaldo, Ivan da Terra. Você vai fazer a forma de uma era. Vamos aqui. Vamos ver aqui. Alexandre, 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 Alexandre. Alexandre. Oitozentos, oitozentos. Quer pedir, quer pedir. Quanto é ele agora, 200? Acho que é ele agora. Quanto é ele? Quer ele falar? Não vim, não vim. Eu vi o Wednesday. A seguir pode ser Boa noite dos velhos Boa noite dos velhos O homem que vai no companheiro Está digno Está digno Representando conforme o seu aparecido Chegueiro É isso A noite da televisão Todo o limite dele Está tudo querendo Está tudo querendo É lá mesmo Você vai ver 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 Até aquela parte Você vai ver Sem muito obrigada Você vai ver Você vai ver Você vai ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Aqui é a ver Eu vou ver Vai era Libera Isso aí É a grande Mais um bocadinho, pronto.